Eu grito a cor do infinito Até alcançar Tô braços em meus abraços A boca pra me beijar Podes me amar e nem sabes Posso perder e nem sei Mas quero te dar a minha vida Essa paixão colorida Te darei Te darei Meu grito a cor do infinito E eu aqui a te procurar A noite encobre meus sonhos E ainda não queres voltar Quero correr fundo Esse mundo até alcançar Teus braços em meus abraços A boca pra me beijar Volta pra mim Deixa eu te achar Quem sabe assim Ficar a sós Só entre nós Em qualquer lugar Em qualquer lugar Você pode até voltar Quando você quiser Por isso estou aqui Tentando encontrar Uma saída Uma razão Para arrebentar O seu coração Perdido em seu olhar Você pode até voltar Quando você quiser Por isso estou aqui Tentando encontrar Uma saída Uma razão Para arrebentar O seu coração Perdido em seu olhar Bahia Deixar Primeiro Veio Veio Feio Veio 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 Tchau!